Oi minha gente, aí tudo bem com vocês? Receita mais deliciosa, feita com dois ovos e duas cebolas, jantar low carb para diabéticos, para comer o quanto quiser e ainda emagrecer, vamos à receita de hoje. E para fazer essa delícia você precisa, para cada ovo, uma cebola. Então aqui eu estou usando três cebolas e três ovos. Vamos temperar os ovos com uma colherzinha de chá de sal, aqui eu estou usando noz moscada bastante, se você curte você pode usar que é o que vai dar um sabor incrível a sua receita, e mais uma misturinha de ervas que eu tenho que chama vinagrete. Não sei se vocês conhecem esse tempero, fica muito bom. Vamos bater bem para incorporar os ingredientes e agora eu vou usar duas colheres de farinha de coco. Já garanto a vocês que nessa receita, para essa quantidade, não fica nenhum gosto de farinha de coco, mas você pode usar qualquer farinha low carb da sua preferência, ou até mesmo não usar nenhuma farinha, se você não tiver ou não quiser. Eu vou deixar a lista com todas as farinhas low carb na descrição desse vídeo. Agora gente, olha aí como é que ficou por causa da farinha, já está grossinho. Eu vou fazer a cebola e já já eu volto para mostrar como a massa ficou depois que ela descansa um pouco. Aqui eu tenho azeite, eu vou pegar as cebolas que eu fatiei, meia lua, como vocês podem ver, e agora eu vou refogar essa cebola de forma que ela não vá queimar de jeito nenhum, não pode queimar. E você então tem que ficar mexendo o tempo todo. Vou colocar aqui também temperos. Então eu vou usar páprica picante, eu vou usar pimenta do reino, vou usar mais um pouquinho daquelas ervas que se chama vinagrete. Eu colocaria aqui também noz moscada, mas eu não vou colocar porque eu achei que caiu um pouco demais na massa. Mas você também pode colocar, tá bom? Vamos misturar bem. E agora eu vou colocar duas colheres de sopa de creme de leite e uma colher de sopa bem cheia de requeijão. Gente, requeijão caseiro. Vou deixar a receita na descrição do vídeo. Vamos misturar bem esses ingredientes. E depois de misturado, nós vamos desligar o fogo e aí nós vamos colocar meia xícara de queijo. O queijo da sua preferência, que eu estou usando mussarela. Eu separei uma xícara, mas como a cebola diminuiu muito, eu acabei colocando só meia xícara, que achei que já era o suficiente e realmente foi. Então nós vamos reservar isso. E agora, olha só, passado o tempo que eu refoguei a cebola, olha como a massinha já encorpou com a farinha de coco, fica muito show. Pessoal, vamos espalhar numa assadeirinha e agora nós vamos colocar o nosso preparado de cebola por cima. Um dos segredos dessa receita é não misturar, é só colocar por cima para manter a cremosidade. Agora vamos levar ao forno por 10 minutos. Aí nós vamos retirar do forno, salpicar um pouco de parmesão ralado e um pouco de orégano. E voltar para o forno. Você já conhece os meus livros? Tem livro físico, tem livro digital, receitas maravilhosas, deliciosas, para você emagrecer até 3 quilos por semana, comendo bem e sem passar fome. Eu vou deixar informações sobre os meus livros na descrição desse vídeo e nos comentários. Muito bem, minha gente, recapitulando. Levou ao forno por 10 minutos, retirou, colocou o parmesão, colocou o orégano, volte ao forno por mais 10 minutos. Esse é o segredo da cremosidade dessa receita, que eu vou mostrar para vocês agora. Olha só, que lindo. Vamos cortar e você vai ver por dentro essa gostosura, muito cremoso, para você, para o seu jantar low carb, para os diabéticos, para você comer o quanto quiser, para você comer à vontade e ainda emagrecer. Dá uma olhada nisso. Você vai se surpreender quando você fizer essa receita. A receita mais deliciosa, feita com ovos e cebola. Faz e volta para me contar. Se você curte a receita, deixa um joinha, comenta um coração para me ajudar, compartilha o vídeo com quem precisa emagrecer e com quem tem diabetes. Se inscreve no canal. Muito, muito obrigada. Aproveite a vida. Um beijão.